Essa vai pra tocar no coração apaixonado A gente nunca sabe quando amor acontece, oh yes Oh yes, yes Olhe para mim, meu coração te pede, oh yes Um amor assim a gente nunca esquece Vem que eu tô ligado em você Não dá mais pra esconder A gente nunca sabe quando amor acontece, oh yes Eu passo as horas só filmando você Gostar assim é te enlouquecer E quando acordo sempre quero te ver Viver sem você não dá Sem você não dá É promesso brasileiro e Viviana mais uma vez aqui em Aracaju Eita, uma terra maravilhosa